e é bem melhor. Onda Oeste. ZYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, rádio Onda Oeste, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM, começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme, da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje, sexta-feira, primeiro de fevereiro, está no ar o Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. O Edgar que está na capital mineira em Belo Horizonte. Olá, Jonathan, bom dia pra você, bom dia para o ouvinte da Onda Oeste FM, que acompanha o Jornal da Onda nesta sexta-feira. É isso mesmo, eu estou aqui em Belo Horizonte, apresentando o jornal aqui da capital mineira. Um bom dia pra você. Bom dia, estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo, também no nosso canal no YouTube e no site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula treze. Agora vamos aos destaques desta edição. Capitolina Nelly Garcia Goulart luta contra o câncer há três anos e pede a sua ajuda. Setenta e sete deputados estaduais serão empossados hoje. Sobe para cento e dez o número de mortes em tragédias em Brumadinho. Duzentos e trinta e oito pessoas estão desaparecidas ainda. Operadora Tim recebe multa de nove milhões de reais por cobrar por serviços não contratados. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede fazendo juntos. Venha para se crede chegando com a sua unidade em Piuí. Se crede queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. No Jornal da Onda. Notícias regionais. O Jornal da Onda foi a Capitólio conhecer a história da cabeleireira Nelly Garcia Goulart. Ela luta contra o câncer há três anos. Recentemente a doença avançou. Agora ela precisa fazer um tratamento que custa vinte mil reais por mês. Vamos conferir a matéria. O nosso destino dessa vez foi a vizinha cidade de Capitólio. Lá nos encontramos com a cabeleireira Nelly que vem lutando contra o câncer. Depois de retirar um seio a doença progrediu e atingiu outros órgãos. A fé em Deus e o apoio da família é que dão força para ela continuar. E quando a gente confia em Deus a gente não tem que preocupar lá na frente não é? A gente entrega pra Deus e confia. Então eu confio plenamente que Deus tá cuidando e quando Deus tá cuidando é maravilhoso né? A vida da gente é a coisa maravilhosa que a gente tem a coisa mais preciosa que a gente tem né? E eu tenho duas crianças então tipo assim é a Valentina e a Manuela então eu tenho tentado fazer a minha parte mas eu sei que eu preciso de uma ajuda eu preciso de outras pessoas me ajudar pra que eu possa passar bem e poder ver minhas filhas crescer né? Ela conta que vem lutando contra o câncer há três anos. Começou há três anos atrás eu fui tomar banho e senti que tinha um nódulo um caroço debaixo do braço e na hora eu pensei ah deve ser alguma coisa mais simples só que aí no outro mês tava do mesmo jeito aí o meu marido falou não vamos no médico pra gente ver aí a hora que eu fiz a ultrassom a gente ficou sabendo na hora que era um nódulo né? Aí eu fui pra Passos e aí fiz biópsia e constatou que eu tava com câncer de mama aí eu comecei a fazer o tratamento fiz um tanto de químio aí foi dando certo eu fui aí eu fiz a cirurgia deu tudo certo graças a Deus depois eu comecei a fazer mais químio até finalizar o tratamento é só indo na oncologia de rotina olhando os exames e até então tava tudo bem de repente eu começo com uma dor de cabeça e aí o que que aconteceu minha menina ia pra escola e eu fui entrar no carro pra levar ela e bati a cabeça no que eu bati a cabeça eu senti uma dor muito assim uma uma dor muito forte o que que aconteceu eu bati a cabeça e fez um caroço na cabeça aí eu mostrei pro meu marido eu tinha que ir na oncologia aí cheguei lá o médico falou não vamos fazer um raio-x pra ver aí eu vim embora que eu cheguei aqui eu comecei a passar mal porque a dor começou a ficar forte aí eu tive que papar só as pressas e aí tive que fazer uma cirurgia as pressas e fiz tirei um nó da cabeça e aí mas graças a Deus tá tudo ok o da cabeça tá tudo bem tipo assim fez a cirurgia deu certo tirou o que tinha que tirar entendeu aí o que que aconteceu depois de eu ter feito essa cirurgia da cabeça o que que aconteceu aí eu comecei a fazer química fui fazendo química já tem um ano que eu tô fazendo química só que aí chega um pouco um ponto o seu corpo não aguenta mais porque você vai fazendo aí o que é começou a ficar abaixo os meus exames né aí o médico falou olha vamos tentar trocar por outra coisa aí eu fui em São Paulo passei em dois médicos que foi ajudando é aí além da da cabeça aí passou pros ossos eu sinto muita dor nas pernas nas costas e é uma coisa insuportável agora Nelly se vê diante de uma situação difícil a doença está avançando rapidamente mas ainda há uma esperança um tratamento que custa vinte mil reais por mês mas aí o que que é esse medicamento eu preciso dele pra ele estabilizar a célula e não desenvolver mais do que já estava desenvolvido entendeu então assim eu vejo que o meu Deus eu confio plenamente e eu sei que Deus tá cuidando não foi por acaso que eu vim aqui falar pras pessoas da minha vida do que eu tô passando é pra que as pessoas possam sentir o que eu tô passando e me ajudar entendeu e assim eu já vi quantas pessoas que agradece assim que já fizeram as coisas por mim que 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 passa na rua e fala o que cê precisar eu vou tá te ajudando eu vejo o carinho das pessoas o tanto que as pessoas assim tem muito amor me conhece muito aqui em Capitólio que eu trabalhei mais de vinte anos né no salão então assim todo mundo me conhece sabe que eu sou uma pessoa que até então quanto eu consegui trabalhar eu trabalhei né só que agora fica difícil né pra gente tá trabalhando porque cê faz quimio eu fiz quimio essa semana então o corpo fica muito fraco né então é isso eu quero agradecer assim do fundo do meu coração pra todas as pessoas que já ajudaram e pra aquelas pessoas que tão vendo esse vídeo eu quero que vocês sinta no coração de vocês sinta a ver a necessidade que eu tenho que eu preciso desse medicamento e já quero agradecer a vocês todos que ajudaram e os que vão ajudar Nelly já recorreu a justiça para obter o medicamento pelo SUS mas enquanto aguarda uma decisão da justiça ela não pode ficar sem este tratamento por isso ela precisa urgente de conseguir recursos para pagar as primeiras doses na esperança de que a justiça decidirá ao seu favor com certeza porque na realidade a hora que der a hora de eu tomar esse medicamento que o médico falou agora tá tudo ok eu já tenho que tomar né e é vinte mil reais uma vaquinha virtual em um site na internet está arrecadando dinheiro para ajudar na compra do medicamento Nelly é casada duas filhas e o que ela mais quer neste momento ela conta com a sua ajuda eu quero agradecer porque se não fosse essas pessoas eu não teria a primeira dose e eu já tenho então assim eu vejo que o meu Deus eu confio plenamente e eu sei que Deus tá cuidando você está ouvindo Jornal da ONU aqui a notícia chega primeiro os setenta e sete deputados estaduais eleitos por Minas Gerais tomam posse hoje a partir das duas horas da tarde a solenidade será sem grandes pompas e festividades em respeito às vítimas do trágico acidente ocorrido em Brumadinho são aguardados aproximadamente mil e setecentas pessoas entre prefeitos presidentes de câmaras municipais deputados federais autoridades do estado e convidados dos parlamentares o governador Romeu Zema deve comparecer a posse e discursar sobre a situação do estado que enfrenta uma série crise financeira herdada do antigo governador Fernando Pimentel com parcelamento dos salários dos servidores e atraso no repasse dos recursos aos municípios após a cerimônia os deputados empossados vão eleger a mesa diretora da assembleia escolhendo o novo presidente os três vices presidentes e os três secretários como eu já disse estou aqui em Belo Horizonte na capital mineira e o jornal da onda vai acompanhar a posse dos deputados vamos entrevistar e conversar com os deputados da nossa região com os deputados de outras localidades também com as autoridades presentes ou seja fazer um resumo uma cobertura deste momento em que esses novos deputados saber deles as expectativas quanto ao novo mandato oito horas e quarenta e um minutos continuando com Edgar Rodrigues direto de Belo Horizonte a defesa civil de Minas Gerais atualizou na noite de ontem os números de vítimas do rompimento da barragem da vale em Brumadinho o órgão informou que subiu para cento e dez um número de mortos sendo que setenta e um corpos foram identificados são duzentos e trinta e oito desaparecidos trezentos e noventa e quatro localizados com vida e cento e oito desabrigados seis pessoas estão hospitalizadas oito horas e quarenta e dois minutos e o presidente da vale foi questionado ontem após participar de reunião com a procuradora geral da república Raquel Dodi sobre possível falha na sirene que não teria tocado e por consequência não alertou sobre o rompimento da barragem ele disse que a sirene foi enterrada pela barragem antes que ela pudesse tocar afirmou acrescentando que todo o processo ocorreu de maneira muito rápida e fora do usual ainda falando sobre a tragédia em Brumadinho o tenente Ayrara que é o porta-voz do corpo de bombeiros militar do estado de Minas Gerais ele alerta para as fake news notícias falsas que estão circulando pelo WhatsApp Facebook nas redes sociais sobre a tragédia que ocorreu em Brumadinho vamos ouvi-lo pessoal boa tarde quem fala aqui é o tenente Pedro Ayrara aqui da tragédia de Brumadinho nós entendemos que é um momento de desespero e que todas as pessoas buscam muitas informações entretanto algumas pessoas têm se aproveitado desse momento para divulgar divulgar informações falsas as fake news por isso colabore com o nosso serviço e sempre cheque essas fake news antes de divulgá-las porque quando a gente tem uma fake news isso prejudica o trabalho das equipes de resgate que muitas vezes tem que interromper o serviço que estão executando para às vezes e verificar alguma informação falsa então por favor nós pedimos a colaboração de todos nesse sentido muito obrigado oito horas e quarenta e três minutos seis homens foram presos e um adolescente apreendido por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira trinta e um em Passos a polícia chegou até eles depois de receber denúncias anônimas segundo a polícia militar as drogas foram encontradas em uma praça com suspeitos foram apreendidos o mais de três mil reais em dinheiro além de um quilo em tablets de maconha penos vazios para cocaína e uma espingarda calibre vinte ainda conforme a polícia todos eles têm passagens e foram encaminhados para a delegacia de polícia civil oito horas e quarenta e quatro minutos e ainda falando de Passos um homem com sintomas de embriaguez foi preso na matéria ontem depois de uma bomba de combustível em um posto no centro segundo o gerente do estabelecimento o homem estava consumindo bebidas alcoólicas em um trailer ao lado do posto e ao sair de carro fez uma manobra arriscada e derrubou a bomba em seguida o motorista tentou fugir mas acabou sendo encontrado pela polícia militar o rapaz foi detido e levado para a delegacia da cidade mas acabou sendo liberado após pagar fiança oito horas e quarenta e cinco minutos agora esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento se crede fazendo juntos venha para se crede chegando com a sua unidade em Piuí se crede queremos fazer a diferença em sua vida esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados conte com a AP Jornal da Onda oito e quarenta e seis acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola a saca de café arábica bebida dura sessenta quilos é cotada em Varginha a quatrocentos e vinte e cinco reais a saca de milho sessenta quilos é vendida em Buritis a trinta e quatro e quarenta e seis o feijão carioquinha é cotado em Avaré São Paulo a duzentos e noventa e três e dez arroba do boi gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta e três reais as informações são do site AgroLink Jornal da Onda você você próximo da notícia oito e quarenta e seis agora no Jornal da Onda notícias nacionais A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou a multa de nove vírgula sete milhões a empresa de telefonia TIM por cobrar por produtos aí e serviços não contratados por clientes a multa a TIM corresponde ao texto aplicado pelo órgão e a mesma sanção imposta às empresas vivo oi e claro em setembro de dois mil e dezoito quando cometeram também a mesma infração além da multa a empresa deverá devolver em dobro o valor cobrado dos consumidores de acordo com a Senacom a operadora também violou os direitos do consumidor nos chamados serviços de valor adicionado além de cobrar por serviços e produtos nunca solicitados pelos consumidores os clientes mais afetados são da telefonia prepaga a prática foi considerada abusiva e a decisão foi publicada ontem no diário oficial da União a TIM informou ainda que não foi formalmente intimada da decisão e portanto prefere apenas se manifestar após tomar conhecimento em seu teor. Oito e quarenta e oito Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, fazendo juntos. Venha para se crede, chegando com a sua unidade em Piuí. Se crede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e nove minutos. Vamos a previsão do tempo. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, primeiro de fevereiro, a previsão para Piuí, região é de sol e algumas nuvens, a probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite não chove. A temperatura pode variar de dezoito a trinta e um graus. A umidade relativa do ar pode variar de trinta e nove a noventa e quatro por cento e as informações são do site Climatempo. Oito horas e cinquenta minutos, a sua participação no Jornal da Onda é muito importante, mande sugestões de notícias do que tá acontecendo aí na sua rua, no seu bairro e na sua cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o nosso número do jornalismo. Anote aí, trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. A gente volta amanhã, contamos sempre com a sua participação, a sua audiência e bom dia a todos. Bom dia Edgar Rodrigues, direto da Capital Mineira. Muito bem, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda e como eu já disse, estou aqui na Capital Mineira, em Belo Horizonte, hoje acontece daqui a pouco, a partir das duas horas da tarde, a solenidade de posse dos deputados estaduais eleitos em dois mil e dezoito. O Jornal da Onda está aqui pra fazer a cobertura, vamos conversar com os deputados, saber deles as expectativas para este mandato que se inicia a partir de hoje. E claro, sempre naquela esperança que todos nós temos de dias melhores e já desejando sorte e sucesso pra todos eles, que eles possam fazer um bom trabalho e nos representar para que possamos ter uma melhor qualidade de vida sempre. Eu fico por aqui agradecendo a sua audiência, a sua participação aqui no Jornal da Onda, desejando a todos uma excelente sexta-feira, um abençoado final de semana pra você, pra sua família, pros seus amigos e claro, começando sempre mais um mês com o pé direito, a gente se fala na segunda-feira aqui no Jornal da Onda. Bom dia pra você, Jonathan, bom dia a todos, até segunda. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda.